Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui referente a cálculos de fabricação mecânica, parte de cálculo técnico e aqui um cálculo referente a RPM para a parte de fabricação mecânica, muito comum para a parte de usinagem e aí no caso para esses cálculos referente a RPM, você vai precisar de duas informações que aí no caso é exatamente a velocidade de corte que está aqui indicado, ou seja, a velocidade de corte de 60 metros por minuto e aqui a indicação do diâmetro, qual vai ser a referência, nesse caso 4 polegadas e 1 quarto 1 quarto de polegada, então a fórmula para se obter a rotação vai ser exatamente a seguinte chamada de N a RPM, a gente vai ter a velocidade de corte multiplicado por mil esse mil entra no cálculo para a questão de conversão, milímetros para metros e você tem a relação também do π, colocar aqui 3,14 multiplicado pelo diâmetro o diâmetro que vai ser 4 polegadas e 1 quarto essa parte da fórmula, 3,14 multiplicado pelo diâmetro é exatamente para você converter o elemento circular, o diâmetro, para um perímetro, nesse caso aí uma ação linear beleza, então velocidade de corte multiplicado por mil dividido por π multiplicado pelo diâmetro o que acontece, vamos encontrar logo aqui o diâmetro em milímetros então nesse caso 4 polegadas e 1 quarto de polegadas para milímetro, colocar aqui a gente pode fazer o seguinte, converter para decimal como já tem 4 de valor inteiro, vai ficar 4 vírgula a divisão de 1 por 4 1 dividido por 4 vai dar 0,25 4 mais 0,25 vai dar 4,25 então você pode pegar 4,25 e multiplicar por 25,4 aí você converte já para milímetro, 25,4 multiplicado por 4,25 vai dar 107,95 ou seja, esse é o diâmetro dessa peça em milímetros então é esse valor que nos interessa para a substituição na fórmula vou apagar aqui então vai ficar basicamente o seguinte o cálculo do RPM vai ficar N vai ser igual a velocidade de corte multiplicado por mil a velocidade de corte 60 60 multiplicado por mil vai dar 60 mil esse valor dividido exatamente por 3,14 multiplicado pelo diâmetro que a gente calculou agora a pouco que deu 107,95 então basicamente é esse o cálculo aí para a gente encontrar RPM então fazendo essa divisão de 60 mil dividido exatamente por 3,14 multiplicado por 107,95 a gente vai encontrar 177, aproximadamente 177 ou seja, aproximadamente 177 RPM você pode dizer, ah, 177 é uma rotação baixa mas observe o seguinte olha o diâmetro que a gente está aqui usinando 4 polegadas e 1 quarto ou seja, dá mais de 10 centímetros de diâmetro e para a rotação é sempre aquela questão um cálculo inversamente proporcional quanto maior o diâmetro, menor a rotação quanto menor o diâmetro, maior a rotação isso tudo muito ligado a essa característica aqui que obviamente cada ferramenta vai ter a sua informação conforme o fabricante que é a velocidade de corte ou seja, quando você calcula a RPM é exatamente para garantir a velocidade de corte ali fornecida pelo fabricante então se você tiver diâmetros diferentes você vai ter, obviamente, rotações diferentes no cálculo e essas rotações é exatamente para garantir os 60 metros por minuto 60 metros conforme esse exemplo obviamente você vai ter a indicação da velocidade de corte de acordo com o fabricante ali indicando na sua respectiva ferramenta tá bom? então é isso não deixe de se inscrever no canal todos os dias vídeos novos curta, compartilhe, divulgue ajude o nosso canal a se fortalecer acesse a nossa aba comunidade teste seus conhecimentos vídeos novos às 10 horas da manhã 14 horas e 20 horas e é isso valeu!